DJ GH, agora o bagulho vai ficar doido E que paquissanei, ó, mais um malé, mais um malé, mais um malé, mais um malé Baile de favela, onde o maloqueiro assente a vela O menor de esteve cortando a viela e o bagulho tá bom Baile de favela, onde as patricinhas se revelam Rebalabando o rabo que nem a cadela, o som do paredão Baile de favela, onde o maloqueiro assente a vela O menor de esteve cortando a viela e o bagulho tá bom Baile de favela, onde as patricinhas se revelam Rebalabando o rabo que nem a cadela e o bagulho tá doido Chega de ciclone, o cabelo naquele pique Segura, 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 segura Baile de favela, calma aí, baralhou tudo É o verde, não pode Uh, tô louco, tô louco, tô louco, tô louco, tô louco, tô louco Com o verdinho do piloto, tô louco, tô louco, tô louco, tô louco, tô louco, tô louco Com o verdinho do piloto, tô louco, tô louco, tô muito louco, GH Botafogo e mais um baseado, nós só vindo os aliados Que o baile tá muito bom e nós vai encostar Tá no caixar, já deixou recado, lembra o neguinho favelado Hoje ele voltou com o GH Botafogo e mais um baseado, nós só vindo os aliados Que o baile tá muito bom, vai eu e o GH Tá no caixar, já deixou recado, lembra o neguinho favelado Hoje ele voltou, mas voltou pra gastar Hoje ele voltou, mas voltou pra gastar Hoje ele voltou com o GH E hoje eu tô tranquilo, pra te tirar tiro É só o som no talo, acabou com o Guarujá Céu azul e o sol tá um tiro Então abre os quatro vidros E bota as bandida, vão pro voar Aí nós passa no meio do baile com o dedo pro alto com a ponte de setecentas até o Guarujá Votado de red, de gelo e de coco E a Jack na bar tá no gagalo As bandida se solta, vem pro nosso lado Pico fica bravo, eu tô deciclonado Hoje é sem estresse e ir Ao som do GH pesado e bebê da VSC Ao som do GH pesado e bebê da VSC Ao som do GH pesado e bebê da VSC Sabe quem é que tá, sabe quem é que tá É a Frank Sano, é a Frank Sano Só moleque responsa, só moleque relíquia Desse jeitão